11 horas e 27 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Nesse momento, o nosso repórter Márcio Azevedo está no primeiro dia de trabalho depois do recesso na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e a pauta do dia são as 301 dispensas de licitação do Poder Executivo Estadual. O Márcio Azevedo está lá acompanhando todas as falas dos deputados estaduais. Já falaram, já falou o Serafim Correia, já falou Sidney Leite, Belarmino Lins e nesse momento quem está falando é o Dermilson, é isso? Dermilson Chagas que está conversando sobre tudo, se manifestando, todos eles se manifestando sobre essa situação do Governo do Estado. Dez meses de gestão, são 301 dispensas de licitação, 500 milhões de reais para custear 301 dispensas de licitação entre aquisição de materiais, de serviços, de patrimônio. Então, tudo isso a gente está acompanhando e o Márcio Azevedo, nesse momento, está na linha do programa da comunidade para conversar conosco e dizer como é que estão os ânimos nesse primeiro dia, depois do recesso. Márcio? Márcio, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, deixa eu atualizar esse seu dado aqui, que foi atualizado na Assembleia. Márcio, são 535 dispensas de inedibilidade de licitações, que já chegou a quase meio bilhão de reais. Esse é o número que a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta hoje, aqui na Assembleia pelo deputado Sata Reis, pretende investigar. Essa proposta de CPI, a abertura de CPI, já foi assinada por oito parlamentares, que é o número mínimo regimentalmente que precisa ser. Porém, além dessas licitações, o deputado destaca algumas delas, mas envolve um livro, um livro que é contratado pela CEDUC, para ensinar sobre as crianças, sobre droga. Para você ter uma ideia do peso que essa dispensabilização causou, esse livro, pelas contas do governo, foi comprado, seria comprado pelo valor unitário de 50 reais. É um livro pequeno, como se fosse um livro de bolso, 141 páginas no valor de 50 reais a unidade. Porém, o Estado de Sata Reis anexou ao pedido de CPI orçamentos. Ele foi buscar esse livro, por exemplo, no Mercado Livre, ao preço de 35 reais. Mas aqui em Manaus, as gráficas aqui em Manaus conseguiram fazer que vai esse livro por um valor que varia de 8,20 reais a unidade a chegando 3,15 reais, adivinha onde? Na gráfica oficial do governo. Ou seja, se o governo tivesse pego esse livro e mandado fazer aqui em Manaus, na sua gráfica, teria cobrado 3,15 reais a unidade. Ou seja, o governo, a dispensabilização para pagar 50 reais por unidade, sendo que aqui no Estado esse próprio livro estaria a 3,15. Então, essas são apenas algumas das irregularidades que as dispensas de licitação promoveram e que são apontadas para justificar a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora, como é que vai funcionar, Márcia? Apresentado a CPI hoje, amanhã pela manhã, o presidente da Via Almeida vai enviar a Procuradoria Regional aqui da Assembleia para que ela analise e veja se realmente está dentro da legalidade. E aí, depois, isso volta para a mesa diretora e aí eles vão definir os cinco parlamentares que vão compor essa comissão. Esse prazo pode durar, segundo o presidente da Casa Via Almeida, até 15 dias. Varia de 10 a 15 dias esse processo de avaliação da Procuradoria Regional para que ele possa dar o parecer e aí sim definir quem serão os cinco parlamentares, quem será o presidente, quem será o relator, quem serão os outros membros e os suplentes para definir essa comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, na palavra do presidente da Assembleia Legislativa, esse é o momento que isso tem que ser definido com uma certa cautela, uma certa calma para que não haja aceleramento e passar por cima de fase. Então, não vai ser hoje que essa comissão vai ser definida. O que foi feito foi a apresentação do pedido da CPI e agora, nos próximos dias, a gente vai ter a definição de quem serão os membros aqui para compor e investigar essas irregularidades, como eu falei no início, de 535 dispensas de licitação, chegando a meio bilhão de reais, Márcia. Você está atualizando a informação para mim que são 535 dispensas. Essa é a atualização agora. A gente tinha, desde o início do programa, que eram 301. São 535 dispensas de licitação. É isso, Márcio Azevedo? Isso, 535 desde o dia 1º de janeiro até agora, dia 20 de julho. Piorou a situação, né? Porque eu estava contando nos 10 meses de gestão, contando com outubro do ano passado, que foi quando ele assumiu. Mas não, nós estamos falando só de sete meses. São seis meses aí, já está entrando para o sétimo mês. A gente está falando aqui... Não, são sete meses, julho, já acabou, né? Sete meses que foram dispensadas 535 licitações, contando também com inexigibilidade. Não é isso, Márcio? É isso mesmo, Márcio. Esse é o número repassado aqui. Como é que estão os ânimos todos aí na Assembleia? Todo mundo concordando com essa instauração dessa CPI? Olha, nesse momento a sessão foi suspensa, né? Os deputados acabaram de sair, mas agora há pouco houve um bate-bouco aqui entre o líder do governo, deputado... Oh, meu Deus. Fugiu o nome dele, do deputado presidente... Dermilson Chagas, desculpa. Dermilson Chagas. Dermilson Chagas, né? E os deputados que estão sustentando aqui a CPI, né? Mas foi contornado, o presidente da casa assumiu novamente a presidência, a cadeira da presidência e tomou isso aí. Foi no momento em que o deputado Platini Soares assumiu a presidência e aconteceu toda essa confusão. Isso também por conta, né, da falta de prática do deputado Platini Soares que assumiu a presidência, então o presidente Davi Almeida que estava conversando com a empresa saiu rapidamente e assumiu o cargo dele, o posto dele aqui na presidência da Assembleia e conseguiu contornar os ânimos dos parlamentares. Mas isso já dá um tom massa de como vai ser o segundo semestre aqui no parlamento estadual, uma vez que a gente está no nome eleitoral e todos os deputados também estão pré-candidatos à reeleição e a cargos aí que vão ser deputados nessa eleição no dia 7 de outubro. 11 horas e 33 minutos. Muito obrigada, Márcio Azevedo, por ter entrado aqui trazendo atualizações, informações para a gente sobre a movimentação da Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigada por ter trazido essas últimas notícias para a gente. Fala com a nossa produção para ela se despedir de você também. Outras informações você vai ter às 6h20 da noite no nosso Jornal em Tempo. Fiquem ligados porque a gente vai acompanhar isso aí passo a passo. 11 horas e 34 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer para você. Um estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia foi morto durante um assalto na zona sul de Manaus. Infelizmente, mais uma vítima aí dessa violência toda que a gente tem vivido nesses últimos meses, né? Ele se negou a entregar o celular e foi atingido, o estudante foi atingido por dois tiros. Quem acompanhou toda essa notícia e traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Marcia, esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu aqui nesse ponto de ônibus da Avenida Andera Ujo, que fica no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Conforme informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, a vítima de 34 anos era um estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Ele foi identificado como Javson Franco. Segundo informações da polícia, estava nesse ponto de ônibus esperando o coletivo quando uma dupla em uma motocicleta chegou e anunciou o assalto a ele e também outros passageiros que estavam aqui nesse ponto de ônibus. Ele teria reagido a esse assalto e foi alvejado pelo menos duas vezes pelos criminosos. Uma das nossas guarnições estava fazendo patrulhamento na bola do coroado e foi informado por populares que minutos antes tinha feito ouvidos de espalho de arma de fogo ali em frente ao IMPA. A guarnição se deparou, foi ao local, se deparou com um cidadão vítima de arma de fogo. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, mas morreu a caminho do hospital e pronto-socorro o doutor João Lúcio Pereira Machado. O corpo dele foi liberado para velório nessa manhã lá no Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso, porém até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse homem aqui durante esse assalto na zona sul de Manaus. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Só para atualizar a informação, ele não era mais estagiário, já era funcionário lá, colaborador do Instituto Nacional de Pesquisa, amigo do Rodrigo Hidalgo. Eu vi hoje cedo a postagem no Instagram dele, o Rodrigo muito chateado, muito triste com tudo isso. A gente vê pessoas habilidosas, trabalhadoras, cientistas, pesquisadores, mentes que colaboram para uma sociedade desenvolvida, evoluída, perdendo a vida com essa violência toda que a gente está vendo. Agora, sabe o que me causa mais terror nessa história toda? O Valdir Adriano foi hoje cedo lá fazer essas imagens, né? E a gente vê lá a parada de ônibus com a marca do sangue do homem ainda lá embaixo, todo mundo lá pegando o ônibus, ou seja, as pessoas estão se acostumando com a violência. É disso que me deixa, é isso que me deixa mais preocupada com a atual situação que nós estamos vivendo. Tá lá a marca de sangue dele, olha ali, olha a marca de sangue, você está acompanhando as imagens aí. Bem no meio, a pessoa lá encostada, morreu um monte aqui, né? Morreu um monte aqui, tá bom, já foi. Vamos esperar o próximo agora, é um absurdo isso, né? 11 horas e 37 minutos, ele era de São Paulo de Olivença, e o corpo dele vai ser encaminhado para ser velado aqui na cidade até as 3 horas da tarde, depois vai ser encaminhado para ser enterrado em São Paulo de Olivença. 11 horas e 37 minutos, vamos trazer informações também ainda do interior do estado, meia tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida durante uma operação em Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas, quem foi conferir tudo isso, traz as informações para a gente, para a Meixa Piama. Toda essa droga foi encontrada em uma área de mata no município de Santo Antônio do Içá, no interior do estado, o destino, Manaus. Segundo a polícia, foram 4 meses de investigação, toda essa droga estava aliada em 2 milhões de reais, de janeiro até julho deste ano, foram apreendidas 5 toneladas de drogas. Foi deslocado o efetivo de 9 policiais até o rio lá da comunidade, e com isso nós tivemos êxito com o apoio primordial também da equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil que estavam lá em Santo Antônio do Içá. O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas na região, já que o município é próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia, uma das principais rotas dos traficantes. A ação contou com o apoio da CEAI e de policiais de Santo Antônio do Içá. Essa droga veio pela rota do rio Içá. O rio Içá é um rio que tem acesso à Colômbia, essa droga veio da região do Tarapacá, passou pela base de Ipiranga, e a gente conseguiu interceptar essa droga lá no Rio Içá, na zona rural do município de Santo Antônio do Içá. Davi Patrício Macário, de 48 anos, foi preso em flagrante. As investigações continuam para saber quem iria receber o material aqui em Manaus. Todo um trabalho em todo o estado do Amazonas para combater todos os delitos que acontecem no estado. Davi Patrício foi indiciado por tráfico de drogas e, em seguida, foi encaminhado para uma audiência de custódia no Foro Enoque Reis. Seis horas de viagem no ajato de lancha de Santo Antônio do Içá até Tabatinga, que faz fronteira com Letícia. Então a gente está vendo aí, para você que está aí do outro lado, mais um caso de tráfico internacional de entorpecente. Essa droga não foi feita lá na região de Santo Antônio do Içá, não. Não foi feita lá na região de Tabatinga, nem de São Paulo de Oliveira, que é caminho também para ir para Tabatinga. Vem da Colúmbia. Então a gente está vendo aí, mais uma vez, a equipe da Delegacia de Narcotráficos e Repressão ao Crime Organizado, o DENARC, que está aqui trabalhando sob o comando, sob a batuta do doutor Paulo Mavignier, que é o delegado responsável, titular pela delegacia, trabalhando incansavelmente. Porque, olha, minha gente, Santo Antônio do Içá é longe, viu? É longe, não é perto, não. Santo Antônio do Içá é longe. E a gente está vendo aí toda a equipe. Claro que a gente mostra as imagens aqui dos investigadores desfocados, porque eles não podem ser identificados, são investigadores de polícia, não podem ser identificados. Mas apesar de nós não sabermos os rostos de vocês, entendam, vocês têm os nossos mais sinceros agradecimentos e respeito. Eu preciso agradecer. Está aí, olha, os investigadores estão com o rosto assim desfocado, que eles não podem se reconhecer. Eles são investigadores de polícia, trabalham muitas vezes aí disfarçados e tudo. É igual como acontece lá no cinema dos Estados Unidos, que no Brasil também tem investigador que trabalha disfarçado, viu? Pessoal lá do comando do doutor Paulo Mavignier, parabéns a todos vocês. Tanto a delegacia aqui da capital, quanto a delegacia lá do município de Santo Antônio do Içá, policiais militares, civis, policiais civis, que atuaram em mais essa apreensão e prisão de um. Agora detalhe, foi preso um. Isso aí, ó, orelha seca, tá? Como diz aqui no nosso jargão aqui, a orelha seca do tráfico de drogas. Não tem nada, ele só guardava e fazia aí o escoamento da mercadoria. Não é ele que é dono disso aí, não. Tem que pegar o dono, que aí desarticula toda a organização criminosa. 11 horas e 41 minutos, aí a gente fala de organização criminosa e questiona aqui todos vocês que estão aí do outro lado, como é que faz, hein, para identificar todo esse povo? Como é que faz para a gente identificar quem é o assaltante, ter num banco de dados todas essas informações para que a polícia possa chegar mais rápido à identificação dos criminosos e à autoria de tantos crimes? São 11 horas e 41 minutos, eu vou conversar agora aqui com o deputado estadual Nicolau, Ricardo Nicolau, que está aqui, e oferecer um projeto em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, o Tribunal Superior Eleitoral, para tentar fazer um banco de dados comum nesses dois órgãos, né, deputado? Um bom dia para o senhor, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, bom dia, é um prazer participar. E é verdade, nós fazemos segurança pública como se fazia há 100 anos atrás. Só que há 100 anos atrás o Amazonas era menor a sua população, todo mundo conhecia todo mundo e não tinha a organização que tem hoje o crime. E o TRE já tem mais de 80% da população do estado do Amazonas que já foi captada a impressão digital e a fotografia. O Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, já fizeram uma integração entre esse banco de dados, que é o mais atualizado que tem, de adultos, esse banco de dados com a Secretaria de Segurança Pública. Essa comunicação de informações, né? Essa comunicação. E aí você pode, ao interligar isso, utilizar da tecnologia já disponível, já dominada no mundo inteiro, de impressão digital, de comparação de impressão digital e reconhecimento facial. E reconhecimento facial. Porque não dá mais, não dá mais para se fazer segurança pública como se fazia há 100 anos atrás. Para você ter uma ideia, hoje entra na penitenciária uma pessoa com o nome errado. Ele dá o nome errado, ele é preso, está dentro da penitenciária com o nome de outra pessoa. Nós já trouxemos, já teve gente que fez isso com o irmão. O irmão levou o nome, o irmão foi preso, porque o irmão estava usando o nome do irmão. Então, nós precisamos aliar a esse banco de dados, tecnologia, tecnologia de reconhecimento facial. As viaturas podem estar com a tecnologia de reconhecer a área e, linkado ao banco de dados da Secretaria, vai saber se aquele cidadão tem algum mandato de prisão, se ele tem algum problema, e a identificação dele. Eu vou dar um exemplo nos coletivos, que você sempre fala aqui muito dos problemas nos coletivos. Se você interliga, os coletivos estão preparados somente para identificar com o reconhecimento facial, a fraude na carteira acaba de estudante. Quando iniciou-se, pegaram-se algumas. Agora já não tem mais. Por quê? Não funciona mais. Ele já sabe que não pode fraudar e não faz mais. Então, se você pega as câmeras com reconhecimento facial, e com esse banco de dados, vai deixar de ter assalto. Então, nós precisamos profissionalizar mais com tecnologia e, logicamente, com o apoio de todos esses homens e mulheres que fazem a segurança pública do Estado do Amazonas, poder aliar para dar uma segurança de melhor qualidade. Porque, infelizmente, você colocou agora há pouco e todos os dias, a cada minuto, nós estamos sendo surpreendidos com algum problema da segurança. Então, a segurança, nós temos que trabalhar com tecnologia e essa tecnologia vai ajudar muito. Para você ter uma ideia, e às vezes eu falo até de brincadeira, mas para ver o alcance. Na China, fizeram um drone com reconhecimento facial. E no meio de 60 mil chineses, e para identificar um chinês é difícil, Todos parecidos, né? No meio de 60 mil chineses, se identificou um cidadão que tinha um problema com a justiça. E ele foi capturado ali mesmo. Então, você vê que é uma tecnologia já utilizada no mundo que pode ser utilizada aqui e, com isso, nós evitaríamos muito. Evitaria muito. Porque o papel da segurança pública, muitas vezes, não é só prender. É evitar. O evitar tem um benefício maior do que o prender. O senhor sabe que a gente tem conversado muito sobre isso, sobre todas essas ocorrências policiais que vêm acontecendo, que nós viemos trazendo. Inclusive, nós trouxemos essa semana, ontem mesmo, o assalto a uma panificadora tradicionalíssima ali no centro da cidade, que a gente come todos os dias. Não sei se o senhor já comeu. Sim, já, várias vezes. Várias vezes. A gente come muito ali, faz encomendas e tudo. E eu sempre digo uma coisa aqui. Como eu trabalhei muito tempo com investigação em sede de processo administrativo, nos cursos que eu fiz, inclusive, com a Corregedoria de Polícia, o Corregedor diz assim, o grande problema de quem comete um ilícito administrativo ou um ilícito penal, um crime, é a certeza de que ele não vai ser punido. E muitas vezes essa punição tem que ser rápida, porque é um outro motivo. Ah, tudo bem, eu fui preso, mas, ixi, até eu ser condenado, hum, daqui a pouco eu estou solto mesmo. Então, essa resposta do poder público para aquele que cometeu o crime tem que ser rápida, tem que ser imediata. Sem dúvida. E essa identificação, ela é por onde há para dar essa certeza, essa rapidez. Ela tem que ser rápida e ela tem que ser feita da forma correta. Porque senão tem aquele ditado que fala a polícia prende e a justiça solta. Mas, muitas vezes, a prisão é feita sem a tecnologia para identificar, sem as provas necessárias, os inquéritos bem elaborados, e aí a justiça acaba tendo que cumprir a lei. E aí o reconhecimento facial é importante, aí a biometria é importante, aí o banco de DNA é importante. É poder usar a tecnologia com a força policial que nós temos de homens e mulheres comprometidos com a segurança pública para poder termos dias melhores e podermos estar andando na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, com mais tranquilidade. Então, não adianta nós falarmos, tentarmos buscar culpados sem que todos nós, aí a população toda entenda que chegou a hora de nós aliarmos tecnologia, aliarmos a participação da população, uma união para combater a criminalidade, porque eu não sei aonde o nosso estado poderá chegar. Eu ficaria muito triste de nós estarmos sendo comparados com outros estados, uns estados de alta violência. Então, é triste, é preocupante, mas, acima de tudo, é uma alerta a todas as autoridades e já passou da hora. Já passou da hora. Já passou da hora, mas ainda há tempo de nós corrigirmos isso e fazer com que o povo do estado do Amazonas possa viver melhor. Quanto custaria? Essa tecnologia já é uma tecnologia dominada, é uma tecnologia dominada em vários países. Não é caro, não é caro. E a parceria com o TSE, o TSE já gastou dinheiro, o TSE já gastou dinheiro para fazer essa captação desses dados. Então, isso seria gratuito. E já fez em outros estados. Então, essa interligação, ela não custa muito, ela não custa muito, mas o benefício é muito grande. Então, é possível, é possível se fazer. O estado tem recurso suficiente para fazer um trabalho, porque não custa muito. Essa é uma tecnologia dominada. Tem software na internet que já tem reconhecimento facial. Telefone, hoje, com reconhecimento facial. Então, é uma tecnologia dominada que nós temos que poder utilizar na segurança pública. Vamos trocar um pouquinho de assunto. Eu falei um pouco da saúde hoje aqui no nosso programa da comunidade. tem me preocupado muito, porque a gente ouve nos corredores do nosso convívio essa dificuldade que as pessoas têm de acesso à saúde, de exames e tudo mais. Como é que o senhor faz o balanço da sua atuação na Comissão de Saúde nesse primeiro semestre de 2018? Bem, eu sempre tenho falado uma frase que é aquele meu sentimento. Eu fiz 100% do que eu tive a oportunidade de fazer. mas fiz menos de 1% do que eu tinha vontade de fazer nessa área tão importante que é a área da saúde. Todos nós sabemos os problemas que tem, as filas, os problemas nos hospitais, a falta de acesso. para você ter uma ideia, o Brasil não faz uma estatística correta de negligência, de erros médicos, de problemas ocasionados. Os Estados Unidos fazem. Nos Estados Unidos é a terceira causa-morte, são os erros como um todo. Aqui foi feito um estudo pela Universidade de Minas Gerais e é denominado eventos adversos. Esses eventos adversos demonstraram que mais de 400 mil brasileiros morrem nos hospitais por causa de infecção hospitalar, por negligência, por erros, por erros de medicamentos. Não é nem por falta de atendimento, nem por falta de... Muitas vezes por falta de acesso, do cuidado rápido, aquele paciente cardíaco que precisa de um cuidado imediato, ele não tem aquele cuidado, passa a morrer. E eu lhe digo assim, mesmo não tendo os dados efetivos, pela experiência que nós temos, a maior causa-morte no nosso estado, a maior causa-morte no nosso estado, são esses chamados eventos adversos. Se nós somarmos toda a violência, se nós somarmos todos os acidentes de trânsito, somarmos as principais doenças, não chega a esse patamar. Então, isso é vida, isso são vidas. Então, uma vida, ela tem que ser preservada. 100 vidas, 200 vidas. Então, é preciso que a saúde pública, a gente possa trabalhar. Trabalhar com a prevenção, trabalhar com os cuidados, mas que aquele cidadão que não tem condições de ter um plano de saúde, ele possa ter a garantia da sua vida. Eu sempre falo, quando você passa por um problema de saúde na sua família, mesmo se você tiver condição de ir no melhor hospital, ela é doída, ela é sofrida, acaba com a família. Então, é um sentimento muito ruim. Agora, você imagina... Fragiliza todo mundo. Fragiliza, mexe com a vida de todo mundo. Agora, você imagina você passar por um problema de saúde sério, grave, sem ter aonde recorrer e ter um atendimento de qualidade. O Brasil, o Estado, tem recurso, o Estado tem uma estrutura física de hospitais importante. Nós precisamos fazer, usar melhor isso e ter o sentimento. Na verdade, é ter o sentimento. As mortes, os problemas de saúde não podem ser estatísticas frias. Ela tem que ter o sentimento do gestor público em valorizar a vida, fazer com que os hospitais, as unidades de saúde, sejam um instrumento de cura. Então, se esse sentimento for de valorizar a vida, nós não vamos perder pacientes. E aqueles que perderam é porque Deus assim quis, mas não pela vontade e não pela deficiência do sistema. É poder fazer com que todo mundo tenha no seu coração e na sua força de vontade, salvar vidas, salvar vidas. 11 horas e 53 minutos. O deputado estadual Ricardo Nicolau, muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco conversar sobre esse assunto. Essencialmente, falamos sobre saúde e segurança. São meus dois temas prediletos, porque eu sempre digo aqui que se não tiver isso aí, a gente não tem qualidade de vida nenhuma. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. É o tema que todos nós esperamos que melhore. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 54 minutos. Olha quem está aqui já esperando pela gente. Hoje tem receita, já é quarta-feira, menu saudável. Bom dia, Ed, tudo bem? Bom dia, Marta. Bom dia a vocês aí de casa. Que bom estar aqui, viu? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai aprender a fazer um bolo de cenoura com laranja sem glúten. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Taca, taca, só pra eu ser, eu ser. Hoje é a festa lá em casa, DJ Nathiavel.